A ideia dessa proposta é que o Poder Público, de alguma maneira, ajude a financiar esse tipo de cozinha? A ideia da proposta é um programa de incentivo à criação das cozinhas comunitárias e solidárias, como parte do sistema intersetorial, o sistema integrado de nutrição e segurança alimentar. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL, sobre o projeto para estimular as cozinhas comunitárias e solidárias em Santa Catarina. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, o que são as cozinhas comunitárias e solidárias e como essa proposta pretende incentivar esse tipo de espaço? Então, primeiro agradecer o espaço e dizer que as cozinhas solidárias e comunitárias ou cozinhas comunitárias e solidárias são equipamentos públicos ou mesmo privados de garantia da segurança alimentar e nutricional para as pessoas acessarem a alimentação adequada a partir desses equipamentos. E qual seria o público-alvo desse tipo de serviço? Primeiro, é importante a gente saber que esse tipo de cozinha comunitária ou solidária acontece em muitas regiões de Santa Catarina. São cozinhas muitas vezes constituídas pela igreja, por uma associação de moradores, uma associação de amigos e apoiadores de pessoas em situação de vulnerabilidade e que muitas vezes acabam oferecendo alimentação adequada, alimentos mesmo, um prato de comida, arroz, feijão, carne, salada, legumes e assim por diante. Então, certamente esse tipo de equipamento, ele garante acesso a pessoas que não teriam disponibilidade desse tipo de alimentação. Essas pessoas em segurança alimentar, elas acabam não se alimentando. no mínimo, as três refeições diárias ou mesmo não têm acesso a alimentos adequados. E quando têm acesso, acabam ainda se alimentando de produtos ultraprocessados, de baixa qualidade nutricional e que não garante o seu direito humano à alimentação adequada. Deputado, a ideia dessa proposta é que o poder público, de alguma maneira, ajude a financiar esse tipo de cozinha? A ideia da proposta é um programa de incentivo à criação das cozinhas comunitárias e solidárias, como parte do sistema intersetorial, o sistema integrado de nutrição e segurança alimentar, que é o CISAM. Então, este sistema é um sistema já nacionalizado, onde o governo federal, o governo do estado, os governos municipais, eles participam desse sistema para garantir o direito humano à alimentação adequada e o acesso a uma alimentação de qualidade. E o programa, ele visa o incentivo. Então, o incentivo é, para além de financiar, também criar critérios de facilitação dentro do processo de vigilância sanitária, por exemplo, de compreender que muitas vezes essa cozinha solidária ou comunitária, ela é uma adaptação de uma cozinha, de uma associação de moradores, um conselho comunitário, uma igreja, uma pastoral de uma igreja, né? E, por isso, ele cria uma série de mecanismos nesse sentido. E, principalmente, criar mecanismos de produção, distribuição e acesso à alimentação adequada. Esse programa visa, por exemplo, fazer com que o governo do estado, incentivando as prefeituras municipais, adquiram produtos da agricultura familiar, como, por exemplo, legumes, carnes, grãos. E esses alimentos adquiridos, comprados da agricultura familiar, cheguem até as cozinhas solidárias para que sejam preparados e distribuídos para a população. Hoje, o senhor mencionou que já há iniciativas dessa natureza por instituições, por associações de moradores. Por que o senhor entende que é o momento, a partir da sua proposta, de ter uma iniciativa em nível estadual, com o apoio do governo estadual, para sistematizar esse tipo de ação? A nossa motivação foi ter acesso a esse relatório sobre insegurança alimentar nacionalmente, que aparece também os dados em Santa Catarina, e que apresenta que, pelo menos, 40% dos domicílios catarinenses têm algum tipo de insegurança alimentar. Algum tipo é, ou não ter acesso a alimentos, ou não garantir todas as refeições, ou até mesmo saber que o recurso para comprar alimentos, ele finda antes do final do mês, ou do final do vencimento salarial. Então, é fundamental entender que a nossa motivação é garantir aos catarinenses um acesso a uma alimentação adequada e fazer o ciclo do alimento, da produção à distribuição ao consumo. E qual é a sua expectativa para a aprovação dessa proposta aqui na Casa? Já passou na CCJ, está indo para a Comissão de Finanças agora, a expectativa é bem positiva, tendo em vista que é uma contribuição da Assembleia Legislativa para a garantia do direito humano à alimentação adequada, dentro do sistema do CISAM, e principalmente, fazendo a relação da produção, distribuição e consumo de alimentos adequados à população catarinense. Deputado Marcos José de Abreu, Marquito do PSOL, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e espero estar sempre contribuindo para a melhoria da vida dos catarinenses, principalmente para a diminuição das desigualdades sociais, e principalmente, fazendo a relação campo-cidade, produção-consumo, e disponibilizando esse tipo de matéria para a análise dos colegas deputados aqui da Casa. Maravilha. Muito obrigado, deputado. E esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga-nos acompanhando e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho